É uma paixão, gosto muito de cavalo e unir a vontade, a paixão por montar com a competição que motiva a gente a melhorar a cada dia. É apaixonante, né? Eu acho que comum de todo endurista é a sensação de liberdade, né? A gente tá com um céu azul, com trilhas maravilhosas, galopando aquele vento, aquele sol. Eu acho que isso é muito, muito legal. A gente costuma dizer que quando o mosquito morde a gente não consegue sair mais desse esporte. É difícil explicar, mas é uma sensação muito boa, muito satisfatória. E a gente vai se apaixonando por isso, né? O esporte é um esporte de grandes desafios e você se envolve muito com o cavalo, você precisa ter uma leitura muito grande do cavalo. Esses desafios vão te deixando cada vez mais envolvidos com o esporte, fazendo com que a gente queira estar presente, virou uma paixão. Ah, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, eu gosto da intenção. Eu acho que independente de ganhar a medalha, é legal. Porque é um esporte muito sadio, é muito saudável, é um ambiente muito saudável. Então, eu curto tudo, assim. Mas eu acho que vai ser a primeira de muitas. Foi a primeira de muitas porque eu gostei muito. Quando a gente está na trilha, eu e o meu animal, a gente se une. E o mundo que a gente vive no dia a dia, fica em outro planeta. A gente participa do Enduro, a gente participa da competição. E parece que a gente está em outra vida. É isso que eu sinto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí